TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento... A UniUV inovou mais uma vez e facilitou a sua entrada no ensino superior. Apresentamos o UniUV Start. Você acessa o site, escolhe o curso e a data da sua prova. No dia escolhido, você traz seus documentos, faz a prova e garante sua vaga. E o melhor, dá pra parcelar o valor da matrícula. Acesse start.uniuv.edu.br e inscreva-se agora mesmo. O UniUV Start não é bem um vestibular. É descomplicado. Distribuidora de Bebidas Cordeiro. Sempre com as melhores ofertas pra você. Uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo. De chope, spoiler e verbal. Faça o seu orçamento. 35223529. O seu evento merece Bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas. Mecânica em geral. Balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano. O amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 35221135. Olá. Mais um TV Esportes na tela do Canal 4. E sempre com notícias. Pode ter certeza que o Canal 4 sempre na busca de notícias. Próximo domingo, dia 25 de agosto, no Clube 25 de julho. Início 21 e 30. O presidente Luiz Alberto Pascoalim está convidando para o tradicional baile. Será animado por quem? Vamos conferir na tela? Vamos lá. É isso aí, meu povo. O bailão vai bombar lá em Porto União, no dia 24 de agosto, no Clube 25 de julho. Nós, do grupo Coração Gaúcho, estaremos animando um grande baile no sábado, dia 24 de agosto, lá no Clube 25 de julho, em Porto União. Todos vocês são nossos convidados. Um forte abraço. E ronca a cordeira, meu leite! Imperdível, sem dúvida nenhuma. Então, vamos todos dançar e se divertir com muita alegria. Nesta quarta-feira, no ginásio Isael Pastucci, o secretário de esportes de União da Vitória, o Cordovan Federico Melo Neto, fez a abertura dos Jogos da Cidade 2019, na modalidade de futsal, com a presença de um bom público, sem dúvida nenhuma. Então, vamos conferir a receptividade que o secretário fez às equipes que irão participar. Na tela. Aos Jogos da Cidade, nossos Jogos Inter-Associações. Há um bom tempo o pessoal estava pedindo, então, nesse ano, a gente vai fazer uns jogos bem bacanas, com diversas modalidades esportivas. O início com o futsal masculino, depois já vem o futsal feminino, o voleibol feminino já vai dar agora. Assim que iniciar a segunda fase do futsal masculino, a gente já vai estar disponibilizando o cronograma de todas as atividades que vão acontecer ao longo do ano. Tá ok? Então, desejo a todos um bom jogo e que prevaleça sempre um espírito esportivo durante toda a competição. Beleza? O primeiro jogo vai vir do Rosil contra a equipe da Limeira, fazendo a abertura dos nossos Jogos da Cidade. Bom jogo, podem se cumprimentar e iniciar a competição. E tivemos, então, no primeiro jogo, a nossa reportagem acompanhando a íntegra, né? Rosil goleou a equipe do Limeira por sete tentos contra três. Jogo disputado, com muita determinação das duas equipes, mas a superioridade, sem dúvida nenhuma, a superioridade técnica da equipe do bairro do Rosil, comandada lá para o meu amigo, o meu amigo goleirão da equipe do Rosil, sem dúvida nenhuma, o Everton, né? Superior, sem dúvida nenhuma, a equipe do Limeira, né? Em nenhum momento deixou de lutar, né? Bom jogo, sem dúvida nenhuma. Fiz fotos, imagens, né? No jogo, com alguns gols e também entrevista com os destaques da equipe do Rosil. Então vamos conferir na tela o jogo de abertura dos Jogos da Cidade de União da Vitória. Na tela. Terminado o primeiro jogo, os Jogos da Cidade e a equipe do Rosil estreando contra a Limeira, sete a três. Falo com o Anderson, né? Anderson. Anderson fez três gols, inclusive um gol antagônico, né? Um golaço, uma bela estreia, né, Anderson? É verdade, Colau. Tive a felicidade aí de fazer, deixar três golzinhos, né? O último você não pegou, né? Não filmou ali, né? Um gol defeito ali, mas foi um bom jogo. A equipe da Limeira é uma equipe forte, né? E graças a Deus conseguimos ter com a vitória. O pessoal tá meio entrosado e conseguimos ter com a vitória, graças a Deus. E é muito importante estrear assim, com um placar assim, dar moral para as próximas, não é isso? Com certeza, Colau. Nossa chave, falar da chave da morte, né? É Rosil, Limeira, Lagoa Dourada e Sagrada Família. Então, sei que uma vitória aí já ajuda muito, né? A primeira vale ouro, né? Então, parabéns pela vitória, tá bom? Beleza, vou lá. Um abraço aí a todos do bairro Rosil. E agora com o Paulo Roberto, que parece que tombou o caminhão de gilete. E aí, Paulinho? Paulinho fez o primeiro gol, vai ficar na história do campeonato, né? É. E a estreia, magnífica, né? A estreia foi boa para o time. Fiquei feliz de fazer o primeiro gol, mas saí expulso no segundo tempo. Mas isso faz parte do futebol, né? Isso é uma brincadeira, um campeonatinho para enterter os bairros aí, para unir o pessoal, né? E eu já estava conversando com meus companheiros do time ali. A única coisa que está unindo o nosso pessoal aí dos bairros, está sendo o futebol, né, Nicolau? Que bom, né? E outro detalhe, você levou dois cartões amarelos, não foi vermelho, né? Não, isso é... Jogada normal, isso acontece, né? Jogada normal, isso é... É, é uma coisa do futebol, o guri é mais novo do que eu, bem mais novo, né? Eu já estou quase para o veterano já, e ele é mais rápido, fiz a falta, também o segundo amarelo. Mas, repai, faz parte do futebol. É, e o primeiro gol, como disse, né, vai ficar na história do deputado, né? Isso é verdade, eu nem tinha me tocado nessa parte. Então, parabéns e sucesso para frente, viu, Paulinho? Obrigado. Tá bom? Valeu. Eu vou conversar com o Tank, a Tank. Não, não é que nada, é um goleiraço. E eu sempre digo, viu, Everton, que o time começa por um grande goleiro, você me surpreendeu jogando em goleiro. Foi muito bem, hein? Levou três porque foi impossível, né? Boa estreia, né? Boa estreia. Na verdade, excelente. Excelente estreia, né? A gente veio para se conhecer dentro de quadra, praticamente, né? Conversamos bastante ali no vestiário. Falei para a pesada que tudo eles sabem jogar, né? Jogam bem. Que era só acertar a marcação mesmo, né? Fazer o possível para não levar gol. Mas já, no começo do jogo, já conseguimos distanciar um pouco no placar, né? O goleiro deles é bom, é experiente, né? O Diego, né? É um bom goleiro, né? Verdade. Então, a gente faz de tudo para, no mínimo, tentar igualar, né? Um pouco de experiência também. É verdade. Se não me engano, foi o Paulinho que falou que é... Ou o Andres falou que é a chave da morte. Não sei, né? Tudo time forte, é verdade? Hoje em dia, é meio difícil dizer, assim, que time é bom, time é ruim, né? No salão. Porque, ainda mais, assim, sucessão de bairro, né? Provavelmente, a maioria, todo mundo joga junto, né? Então, eu acho que fica meio nivelado, né? Todos os grupos, o que vier é muito difícil. Você vem aqui assistir o jogo, eu tenho amizade com muita gente e você vê aí que todos os times são equilibrados, né? Então, eu acho que o que vier de qualquer chave aí vai ser difícil. Inclusive, você tem, parece que, um sobrinho, né? Um sobrinho. Fã do Canal 4. Fã do Canal 4. Como é que é o nome dele? João Vitor. João Vitor. João Vitor, um abraço para você, viu? Muito obrigado pela companhia, né? João Vitor se diz repórter do Canal 4. Quem sabe, futuramente, está fazendo umas matérias. Ele gosta muito do jornalismo. Olha aí, ó. Do Canal 4. E quando acontece alguma coisa aí por aí, às vezes, ele já fala que o Canal 4 está lá. Canal 4 está lá. Então tá, manda um abraço para ele, tá bom? Pode deixar. Então, parabéns pela estreia e vamos para a próxima. Isso é, velho. Obrigado, Nicolau. Também agradecer a vocês. Já te conheço faz muitos anos, né? Sempre está acompanhando o esporte aí, local. E isso valoriza muito e dá muito ânimo para nós continuar, não parar, né? E saber que o esporte está bem incentivado na cidade também. Portanto, está aí os detalhes, né? Tivemos quatro jogos com arbitragem de David Amaceno e Marcos Ruiz, né? E o mesário foi o pneu. Os resultados foram os seguintes. O primeiro jogo, como acompanhamos, 7x3 para a equipe do Rússio contra o Limeira. O São Basílio Magno empatou com o Musulão por 6x6. São Domingos, aliás, São Bernardo, 7x3 para o São Sebastião. E Conjuntos 3, Ortsvaldraff 4. Sexta-feira, né? Nós teremos a sequência. Nós estaremos anunciando, então. E, como sempre, você sabe, né? Canal 4, buscando notícias, sempre em nome dos nossos patrocinadores. E voltamos numa outra oportunidade. Tchau, tchau. Até lá. TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento. O lugar certo para o seu uniforme é na Silke. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silke Uniformes. Venha para o lugar certo. 3, 5, 2, 4, 82, 21. Com um novo conceito em gramado sintético para Futebol Society, ótima estrutura e um ambiente muito familiar, a Arena Recanto da Bola é a melhor opção na hora de praticar esportes e passar momentos incríveis com seus amigos e família. A Arena Recanto da Bola, rodovia BR 476, KM 226, próximo ao Hospital Regional. Marque seu horário. A Arena, que faz o seu esporte ainda mais especial. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Show Festa! Aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. E uma vez, eu vou fazer a sua comemoração ainda mais divertida. Então já deixe-a.